Então gente, deixa o like no canal de ver a notificação, mas é um vídeo curto tá gente, que eu vou dar um aviso O aviso é que, como esse evento acabou no dia 31, eu esqueci de gravar, eu tinha que gravar esse vídeo O aviso era, como acabou, agora esse, eu vou propor um desafio que vocês que tem que tentar cumprir Eu vou olhar todo dia nesse vídeo e tem que bater 5 likes, se bater 5 likes, aí eu revelo o rosto e começo a ensinar drible de futebol e tal Então gente, fechou? Vamos ver Se demorar eu vou excluir esse vídeo e vou botar outro falando que é 2 Então fechou gente, tchau